Trabalho escravo é o tema do nosso bate-papo de hoje com Ricardo Figueira, padre, professor e coordenador do grupo de pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo da UFRJ. Ricardo já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais por sua luta pelos direitos humanos, entre eles a medalha Chico Mendes Resistência. É também autor do livro Escravidão na Amazônia, quatro décadas de depoimentos de fugitivos e libertos. Eu sou o Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Padre Ricardo, prazer enorme receber o senhor aqui, muito obrigado pela presença. O prazer é meu, Ricardo. O prazer é meu falar para os ouvintes desse programa. Um prazer. Então, padre, eu queria começar entendendo como o senhor foi parar nessa luta, né? O que levou o senhor, o despertou para essa luta contra o trabalho escravo? O que não é uma luta fácil, né? É uma luta perigosa, difícil. Como que o senhor entrou nessa? Ricardo, eu tinha 24 anos quando eu fui trabalhar na Amazônia brasileira. Fui para o sul do Pará. E eu fui para trabalhar com camponeses na educação formal. Então, nós tínhamos supletivos na área rural. Tínhamos em torno de 60 escolas rurais. Cada escola com o seu monitor. A gente dava para cada monitor um aparelho de rádio, um lampião, giz, um quadro. Um quadro verde, que a gente chamava de quadro negro. E a gente preparava também material de suporte. E tinha como suporte também um programa radiofônico. Eu estava, então, em Conceição do Araguaia. E era, não sabia, o epicentro do conflito fundiário. E o senhor já era padre nessa época? Não, era leigo. Eu fui ordenado do padre em 80. Eu cheguei lá em 77, como leigo. E, ao mal cheguei, eu comecei a ouvir informações sobre violências na luta pela terra. Mas também eu comecei a ouvir histórias terríveis de pessoas que eram levadas para trabalhar no sul do Pará, nas fazendas, e não podiam sair. E, quem tentasse sair, podia ser capturado, espancado e morto. Eu fiquei muito assustado. Eu não conhecia nem problema de terra, nem problema de trabalho escravo. Você vinha de onde? Qual era a sua realidade nessa época? Sua realidade de vida? Eu tinha estudado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Fiz Filosofia e Ciência das Religiões. Tinha formado nos dois cursos e estava indo para trabalhar numa região que tinha tido uma guerrilha, chamada Guerrilha do Araguaia, e também era uma região onde o governo federal da época jogava muitos recursos através da superintendência do desenvolvimento da Amazônia, a Sudã. O governo, então, queria ocupar a Amazônia e tinha um slogan que era integrar para não entregar. Isso é integrar a Amazônia ao território nacional para não entregá-lo às forças internacionais. Porque se suspeitava que, em função da questão do meio ambiente, da proteção da floresta, pudesse haver alguma tentativa de países ocuparem a Amazônia, declararem uma área internacional. Então, em nome desse medo, o governo, então, resolveu ocupar. E, para ocupar, ele chamou os maiores conglomerados empresariais de capital financeiro e industrial que se deslocaram para a Amazônia, compraram as terras de avião, mas, por terra, chegavam milhares de pessoas a convite também do governo, que eram os pobres, que iam em busca de terra também. Então, a entrada da Amazônia, naquele momento, era essa região do sul do Pará. Dois municípios, o município de Santana do Araguaia e Conceição do Araguaia. E eu comecei, então, logo que eu cheguei, eu vi a história que o Zezinho da Codespar, o Zezinho era um pistoleiro, era um gato, um empreiteiro, ele tinha assassinado 60 pessoas uma vez só, para não pagar. Fiquei muito assustado com isso e, pouco depois, eu fui chamado à casa de dona custódia, que era uma senhora que lavava roupa no rio, uma mulher muito pobre. Tinha uma casa de palha, coberta de palha, né? O piso era de terra, não tinha nenhum revestimento, era uma pessoa muito simples. E ela me chamou na casa dela porque ela tinha uma pessoa morta em cima da mesa. Eu fui lá, era o Francisco de Assis, 23 anos, e ela, então, me contou que ele tinha fugido de uma fazenda de barco com a esposa, com a esposa não, com a companheira, e a companheira tinha um filho no ventre que era dele e um outro no braço que não era dele. Era uma companheira recente dele. E eles tinham fugido com malária e, chegando em Conceição do Araguaia, não tinham para onde ir, a dona custódia recebeu o casal e o Chico morreu, o Francisco de Assis morreu. Então, eu via naquele morto, naquele jovem morto, uma expressão de um problema que me assustou. E me assustou pelo volume de pessoas mortas e também me assustou e me surpreendeu porque os envolvidos com os crimes não eram pessoas desinformadas, não eram o fazendeiro de chapéu espora, que não sabe de nada, que não conhece a lei, mas eram os conglomerados mais poderosos de capital nacional ou internacional. Então, estavam naquela região... E por que o senhor não desistiu? Por que eu não desisti? É, porque o senhor chega numa realidade dessa. Eu imagino que seja uma realidade assustadora para alguém que não é dessa região. O que fez com que o senhor permanecesse lá? O que fez foi meu compromisso. Eu tinha um compromisso com o povo e eu tinha desejo de construir um país mais justo, mais fraterno. E, em vez de eu querer sair, eu resolvi ficar. Eu falei, não, aqui eu vou ser útil. E eu lembro que já, logo que eu cheguei, encontrei um velho advogado, velho para mim, que tinha 24 anos, talvez ele tivesse 60 anos, o doutor Paulo Prado, que me ensinou a fazer habeas corpus. Ele disse, isso é uma coisa muito importante e não precisa ser advogado para fazer habeas corpus. O melhor advogado para alguém preso é alguém da família, um amigo, um filho, a mãe, o pai. Então, eu, com uma semana lá, já tirei um rapaz da cadeia, um menino de 14 anos que estava preso e apanhando na cadeia. Mas a situação socioeconômica, a violência, o sofrimento do povo, era uma razão não para eu sair, mas para eu ficar. Eu tinha que me inserir naquele contexto e ver como é que eu podia ajudar. Aí, comecei a ler. Então, eu tinha um livro publicado recentemente, no ano anterior, em 76, pelo Otávio Yanni, que era um sociólogo, né? Ele já faleceu. E o livro se chamava Luta pela Terra e falava justamente sobre a região que eu estava. E eu, então, naquele livro, compreendi o que estava acontecendo, quais eram as razões do conflito, do fundiário e tudo. E descobri que aqueles dois municípios, de Conceição do Araguai e Santana do Araguai, sozinho, tinham recebido mais dinheiro que todo o país. Perdão, toda a Amazônia. Então, todo o deslocamento de recursos e de subsídios que o governo federal tinha dado para toda a Amazônia, a Amazônia é em torno de 60% do território brasileiro, né? A Amazônia brasileira é em torno de 60% do território brasileiro. Então, eu percebi que havia uma coincidência do conflito e da morte com os grandes projetos. Compreendi que o desenvolvimento, ele necessariamente pode não ser bom. Quando se fala em desenvolvimento, tem que perguntar desenvolvimento para quem? Para quê? Exatamente. É que estamos sufruindo desse problema. Mas aí, como é que nós chamaríamos a essa relação do chamado peão, que era o trabalhador, que não podia sair da fazenda? A primeira palavra que me veio na cabeça foi escravidão. Quer dizer, se eu faço um trabalho involuntário, se eu posso morrer, inclusive, se eu tentar sair da fazenda, e isso, eu compreendi isso, e isso me parece que a palavra melhor que expressa esse crime é a escravidão, né? Porque é um cerceamento da liberdade para o trabalho. Então, era uma escravidão, era um trabalhador escravo. Foi o que eu compreendi imediatamente. Mas essa categoria não era compreendida aqui no sul do Brasil, nas universidades, o pessoal achava que eu estava falando uma bobagem. Por quê? Porque em 1888, uma princesa chamada Isabel teria abolido a escravidão, abolido legalmente a escravidão. Mas entre abolir legalmente e abolir de fato, tem um abismo. Muito grande, por sinal, né? Muito grande. A gente vive até hoje os reflexos desse abismo, né? Exatamente. E aí eu percebia algumas coisas, né? Percebia que, em geral, a pessoa escravizada não era do Pará, era de fora. Era gente que tinha vindo do Maranhão, do Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Segundo aspecto, essa gente era gente pobre, que não tinha muita alternativa, e era gente desempregada ou sem terra no seu local de origem. Ou seja, gente extremamente vulnerável, né? Pessoal extremamente vulnerável que tinha saído do seu local de moradia e ido buscar trabalho no Pará, na Amazônia. Mas eu descobri também que eles, ao irem trabalhar, eles contraíam uma dívida, que era a dívida do transporte do local de origem até a fazenda, e depois, dentro da fazenda, eles tinham que pagar a comida que estavam comendo. Então, os gêneros alimentícios, eles tinham que pagar, eles tinham que pagar também as ferramentas de trabalho, eles tinham que pagar o plástico que ia cobrir o barraco, a água que eles utilizavam era água inaceitável, né? Não havia nenhuma condição sanitária. Ou seja, uma dívida que não ia acabar nunca, né? Uma bola de leve, né? Era uma dívida eterna, né? Quanto mais ficava dentro da unidade de produção, maior era a dívida. E sem falar nas condições de vida ali, que eram as condições extremamente precárias, né? Isso, era uma condição degradante, as pessoas eram tratadas como coisa, como objeto. Mas eu pensava, mas por que isso, né? Aí eu compreendi que, sem fazer uma dívida, era mais difícil obter resultado no trabalho. Porque a primeira prisão que tem, num caso como esse, da escravidão por dívida, a primeira cadeia, a primeira prisão é a alma. É a ideia de quem deve, paga. Então, se eu fujo, eu sou ladrão. E as pessoas pobres, principalmente as pessoas pobres, levam isso muito ao pé da letra, né? Essa coisa de zelar pelo nome, né? Que é o único patrimônio que ela tem, né? Exatamente. Então, se chamar de ladrão é um horror, né? Para um rico, isso não é muito problema. Para um pobre, é um problemão, né? Você, nenhum pobre, quer se chamar de ladrão, né? E aí, a primeira prisão era essa. A segunda prisão, essa era mais complexa, né? Achar que está devendo e que não pode sair. A segunda é, se houve algum fato que justificasse a fuga, ia fugir como? Para onde? O acesso a muitas fazendas, nessa fase inicial, era de avião. Antes de fazer estrada, se fazia campo de aviação. Então, estávamos distantes de casa, sem dinheiro. Para sair da fazenda, muitas vezes, era impraticável, né? Ou, em alguma circunstância, havia uma estrada. Mas, inicialmente, vinham de longe. Chegavam na fazenda à noite, não conheciam o percurso, né? Não sabiam onde estavam, não sabiam nem o nome do município, nem o nome da fazenda. E o outro aspecto importante, Ricardo, é que eles tinham também que enfrentar homens armados. Tinha pistoleiros. Então, se você vencesse essa noção de quem deve, paga, né? E falaram, não, eu tenho o direito de fugir, você tinha que levar em conta a geografia, a distância, e tinha que levar em conta o risco de ser capturado e morto. Ou espancado e voltado para o trabalho. Eu comecei a notar o número de assassinatos na região, no dia 10 de maio de 1980, quando um grande amigo meu foi morto. Era um líder sindical, o Raimundo Ferreira Lima, o gringo. E, quando eu saí de lá, em dezembro de 1996, a lista continha 200 nomes. 95 eram de gente que tinha sido assassinada ao fugir do trabalho escravo. E 105 no conflito fundiário. O que distingue uma lista da outra? O que distingue é o seguinte, quem morria no conflito fundiário, em geral, tinha um aderente, um parente, tinha alguém na região. Tinha mulher, tinha filho, tinha pai, tinha compadre, comadre. Tinha alguém que eu conhecia, alguém que ia reclamar seu corpo, alguém que ia contar que ele tinha morrido. No entanto, quando era o caso de trabalho escravo, essa pionagem, isso era muito mais complexo, porque o trabalhador, ele não tinha ninguém na região que reclamaria o corpo dele. E muitas fazendas tinham cemitérios clandestinos. Então, o número real dos assassinados nas fazendas por trabalho escravo é um número que nunca será corretamente mensurado. Não dá para medir. Não dá para saber quantos são. E o número das pessoas que foram assassinadas no conflito fundiário, a gente tem informações que chegam mais próximas da realidade. Essa questão do trabalho escravo, sobre a qual eu relato, ela se refere ao período da ditadura e vai até 1995, 1995. A ditadura termina em 84. Mas mesmo no chamado da nova república, o sistema ainda persistiu. No entanto, em 1995, o presidente da república, da época, ele então reconhece que há trabalho escravo. No programa radiofônico, ele vai dizer que há trabalho escravo, ele reconhece a existência do crime. Três anos antes, o ministro, perdão, o embaixador do Brasil na ONU, na época, era o Celso Amorim, já tinha reconhecido o crime. Eu fui à ONU, fui à Genebra e denunciei o trabalho escravo no Brasil, no plenário da ONU, e os conflitos fundiários com as mortes, e denunciei a omissão do governo brasileiro. E o Celso Amorim, que era embaixador brasileiro, ele reconheceu que havia o problema. Ele não negou, ele não disse que eu mentia. Então, foi importante, foi a primeira vez que o governo brasileiro, na comunidade internacional, reconheceu o crime. Agora, eu só queria fazer um parêntese, porque, na verdade, para chegar a esse momento do governo brasileiro reconheceu o crime, houve um trabalho muito grande, eu imagino. Porque isso não aconteceu da noite para o dia, e assim como a princesa Isabel, não foi da noite para o dia que simplesmente o governo resolveu reconhecer. Isso tudo, naturalmente, é resultado de luta, de muita luta, de muito sangue, de muitas mortes. Aí, a minha pergunta é, como é que era o enfrentamento no dia a dia? O senhor, um jovem, vivendo essa realidade, como era esse enfrentamento para construir essa luta ao ponto de chegar do presidente reconhecer o trabalho escravo? Nós começamos as pressões quando um bispo espanhol, que morava também na Amazônia, em São Félix do Araguaia, que é o norte do Bato Grosso, ele fez um documento e denunciou em 1972. Ele se chama Pedro Casaldarga. É poeta também, fez música com Milton Nascimento. É uma figura muito conhecida internacionalmente, o Pedro Casaldarga, que já faleceu. Mas, em 1983, eu fiz uma grande denúncia em Brasília contra uma empresa multinacional chamada Volkswagen. A Volkswagen, estando em Brasília, em nome da Comissão Pastoral da Terra, e acompanhada de uma pessoa que tinha sobrevivido à escravidão, a gente fez a denúncia para a imprensa brasileira. A imprensa brasileira, possivelmente, em função da publicidade que recebia da Volkswagen, não quis noticiar. Só um jornal publicou na parte interna dele uma notícia pequena da nossa denúncia. Mas essa denúncia teve muita repercussão no exterior. Na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, repercutiu muito. Eu estou falando do caso da Volkswagen por duas razões. Um, porque foi a primeira denúncia e uma grande repercussão no mundo. A segunda razão é porque a Volkswagen, recentemente, fez um acerto de reparação com o sindicato de São Bernardo do Campo. Passou R$ 38 milhões em reparação ao seu comportamento, no caso de entregar seis trabalhadores para a repressão brasileira durante a ditadura. E, neste momento, o Ministério Público do Trabalho está agindo e intimou a Volkswagen a responder sobre esses crimes de 40 anos atrás. E a Volkswagen, então, já teve um encontro com alguns procuradores. Um deles é o doutor Rafael Garcia, procurador do trabalho. Então, houve encontro, já o primeiro encontro, e em setembro deve ter um segundo encontro para discutir o caso da Volkswagen na Amazônia, a escravidão de pessoas na Amazônia. Possivelmente, a Volkswagen usou mais de 30 mil pessoas em situação de escravidão, através de empreiteiros, que eram pistoleiros que se transformavam em pessoa física, pessoa jurídica. Eram pessoas com capacidade de combinar a extrema violência, mas também com uma capacidade de sedução e de gestão. Eram bons gestores, conseguiam obter sucesso nos empreendimentos, conjugando esses dois aspectos, a violência com a sedução. Mas o que provocou, de fato, a preocupação do governo brasileiro e a mudança, me parece estar ligado a um assassinato de um homem jovem, na época, negro, chamado Expedito Ribeiro de Sousa. O Expedito foi assassinado em Rio Maria, em 91. E o Expedito morreu depois do Chico Mendes. Quando o Chico Mendes morreu, a imprensa brasileira ficou envergonhada, porque a imprensa internacional sabia, conhecia tudo do Chico Mendes, e a imprensa brasileira nem sabia quem era o Chico Mendes. E com o Expedito aconteceu algo parecido. O Expedito não era tão famoso quanto o Chico Mendes, porque ele não estava ligado ao meio ambiente, mas estava ligado à denúncia contra as violências no campo. E ele já tinha dado diversas entrevistas para a imprensa internacional. Então, quando ele é assassinado, a imprensa internacional vem, vai ao sul do Pará, vai ao Rio Maria, onde eu estava morando, e chega antes da imprensa brasileira. A imprensa brasileira chega sem saber quem era o Expedito. E a imprensa internacional, o New York Times, Le Monde, Diplomatique, Newsweek, eles chegam sabendo quem era o Expedito, quantos filhos ele tinha, qual era o nome completo dele, qual era o nome da mulher dele, as razões da morte, eles sabiam tudo. A imprensa brasileira, não. E o jornal, por exemplo, do Brasil, que funcionava aqui no Rio de Janeiro, era um jornal muito importante, junto com o Globo, ele deu matéria durante um mês. Então, toda imprensa brasileira vai falar muito sobre o assassinato do Expedito. E isso provoca, finalmente, uma reação da sociedade civil, que estava fora da discussão, ordens do advogado do Brasil, centrais sindicais. Em geral, o conjunto da sociedade não falava... O que é bem peculiar na realidade brasileira. Precisa que a imprensa internacional, precisa que a sociedade internacional veja o problema para que o Brasil, enfim, passe a aceitar esse problema e se reconhecer o problema em si. A gente, nesse primeiro bloco, a gente contextualizou a história, o trabalho escravo no Brasil, mas a gente precisa falar de uma realidade, dessa realidade, porque essa realidade ainda é muito presente no nosso dia a dia, que é o trabalho escravo contemporâneo. Nós estamos em 2002, mas nós vivemos essa realidade muito parecida ou exatamente igual ao que era antes. E isso a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Fique com a gente. O trabalho escravo pode estar perto ou longe dos nossos olhos. Ele pode estar no prédio que eu moro, pode estar no comércio onde eu faço compra, ele pode estar na carne que eu estou comprando para fazer o almoço, pode estar no café que eu estou bebendo. Ele pode estar em diversas áreas e setores da sociedade.